E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã, oferecimento Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Pegleve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, O Papel Real da Impressão, Escolas Pestalozzi, Uma Boa Educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, guia incondicional das nossas almas. Ao início de nossa humilde contribuição ao Cementeira de Esclarecimentos, nós te rogamos, inspira-nos na sabedoria dos teus ensinamentos. Concede-nos a nós e a humanidade inteira a ideia lúcida da gratidão pelo quanto se nos oferece como o benesse da divina justiça. É pelo reconhecimento das oportunidades de redenção das nossas próprias faltas. É pela certeza da imortalidade da alma. É pela plenitude do sentimento de esperança ante a luz do teu Evangelho. Muito bom dia, ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Nos controles de áudio e sonoplastia deste programa. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca e o Cementeira Cristã. A primeira sessão. Os Espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 616. A pergunta. Deus prescreveu aos homens em uma época o que proibiu em outra? A resposta. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são infinitamente sábias, justas e perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Quanto à sessão deste programa que responde a perguntas dos ouvintes, hoje é a Rita de Cássia, que não informou onde mora, que ouvirá a resposta à pergunta que formulou. Na sua nova encarnação, o Espírito pode determinar traços fisionômicos que teve em encarnação anterior? Vamos ouvir a resposta, minha cara Rita de Cássia, no final deste programa. O programa de hoje reserva aos ouvintes um ótimo assunto. Na obra psicografada por Chico Xavier, a partir de ditados do Espírito Emmanuel, cujo título é o próprio nome do autor espiritual, deparamos com lições de grande sabedoria que vamos aprender e reviver agora. Para a grande parcela da humanidade, se falarmos da tarefa dos guias espirituais junto aos encarnados, muitos poderiam dizer, ah, isso não interessa, porque trata-se de coisas do Espírito. Mas creiam que isso muito tem a ver com o que nos cabe observar como preceitos ditados caridosamente, no sentido de trilharmos com segurança o bom caminho e fazermos efetivamente felizes. Os guias invisíveis do homem, porém, não poderão de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos nossos caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Quando falamos, portanto, da influência do evangelho, nas grandes questões sociológicas, psicológicas e antropológicas que se destacam na atualidade, estamos apontando às criaturas o corpo de leis, das quais devem valer-se para nortear sua maneira de viver. Nossas atividades no chão do planeta e acima deles são de colaboração com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor. que constituirão a base sublimada das relações do homem e do Espírito. Os Espíritos não voltariam à Terra apenas para dizer aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. O Espírito Emmanuel diz que todas as criaturas estão fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. E nós estamos fadados a conhecer aquilo que já conhecem aqueles que se acham à nossa frente na cena evolutiva. Por isso, para os que estão no chão planetário, a nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se os Espíritos nos falam dos mundos superiores e felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Se falamos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos já redimidos do Universo, e para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aqui na Terra a atenção e os estudos necessários. O orbe terreno não está alheio ao conceito universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o Universo sem fim. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. E continua o Espírito Emmanuel na sua obra do mesmo nome para afirmar que os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do nosso planeta a mansão triste das sombras e dos constrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade morredora quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras através de fluidos poderosos, intangíveis e invisíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do espaço universal. Como existe essa força ignorada de ordem moral mantendo a união dos membros sociais nas coletividades humanas, a Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, A vossa Terra tem, igualmente, o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento das suas leis para um estágio superior no plano universal. Os homens, portanto, não devem permanecer envaidecidos diante das nossas descrições. O essencial é meter as mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na Terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos mundos elevados. Uma breve interrupção no tema central de hoje para o nosso Momento Musical para Reflexão de Albert Ketelbe, com Orquestra Sinfônica de Londres, Sinos Através dos Tempos. Orquestra Sinfônica de Londres, Orquestra Sinfônica de Londres, Orquestra Sinfônica de Londres, Orquestra Sinfônica de Londres, Amém. 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 Meus ouvintes, a partir do preâmbulo do livro Emmanuel, que fala das tarefas dos guias espirituais, e valendo-se da sublimidade psicográfica de Chico Xavier, Emmanuel passa a dissertar sobre importantes questões que preocupam a humanidade. Inicia ele falando das almas enfraquecidas, dizendo, Minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, forçados pelos sofrimentos impiedosos. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferece a doutrina e sentiram que as tempestades abrandaram. Seus corações, reconhecidos, voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, os prantos recomeçaram. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé, e já sem o entusiasmo das primeiras horas, é comum ouvirem-se as suas exclamações. Já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento, invadem-lhe os corações titubeantes e enfraquecidos da ná luta, desamparados na sua vontade vacilante e na sua inércia espiritual. Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vagando apenas entre as águas das superficialidades. Mas, o moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade, uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas, com a pretensão de derrogar as leis da natureza. Desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção. Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer, com suas benditas claridades, os homens que as aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bens temporais que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhoando-os à fase brava das gerações dolorosas. Pergunta-se às vezes por que razão não obstam os espíritos esclarecidos que em todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos no planeta Terra. As guerras que dizimam milhões de existências empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos seus planos de gabinetes. Enquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dedicam ao espiritismo, dando-lhes o melhor de suas forças e sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais ácidos desgostos. Daqui, diz o mentor, Quando desencarna, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência que continua sem milagres e sem saltos. É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a necessária naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existem igualmente para os espíritos desencarnados. O livre-arbítrio relativo nunca é descartado nem no encarnado, nem no desencarnado. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol das obscuridades que o rodeiam na existência passageira. E a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente, senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Almas enfraquecidas, que têm muitas vezes sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade, que têm vertido lágrimas nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimentos rudes, devem buscar na fé os imperecíveis tesouros. Bem, sei a intensidade da angústia e da miséria, ou melhor, da resistência ao desespero. Ânimo. Ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados, a custa de insano esforço e de penoso trabalho, tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Agora, no Cementeira Cristã, abrimos um parêntese para o nosso momento musical mediúnico. Autoria dos Espíritos de Vicente Paiva e Ataúfo Alves, nas vozes de Rosali e Gilberto Santa Maria, louvação a Deus. Vou louvar e desde já, usando a improvisação, no galope da viola, que aprendi lá no sertão. Nosso Deus louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louva, ainda é pouca louvação. Eu louvo no meu verso, o infinito esplendor, que chorra do universo, das estrelas do Senhor o amor. Ó que ternura que Deus pôs nas criações, na pintura de uma rosa, todas as colossais constelações. Eu louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louva, ainda é pouca louvação. Também eu louvo o Deus, e com muita emoção, o homem não termina, em alguns palmos de chão anão. Seu corpo desce, ele vai pra escuridão, mas a alma se liberta, e ganha de novo a amplidão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louva, ainda é pouca louvação. O Pai criou as leis para a nossa evolução, de estar no cor em uma, ela é a reencarnação de bom. Se Deus é Pai, ele tem a compaixão, e permite que seu Filho aos poucos atinja a perfeição. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louva, ainda é pouca louvação. O Pai louvo de novo, pois não fez desuniões, seus filhos vão no espaço, os planetas são irmãos, pois não. Também as almas não estão numa prisão, comunicam-se com os homens, pois Deus foi quem deu a permissão. Nosso Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louva, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louva, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louva, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, Ânimo e coragem diante das angústias, sofrimentos, eis que os túmulos se quebram e da paz cheia de cinzas e sombras dos jazigos, emergem as vozes comovedoras dos que chamamos mortos. Escutai-as. Elas vos dizem da felicidade, do dever cumprido, dos tormentos, da consciência, nos desvios das obrigações necessárias. Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição no Tribunal Supremo, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas às menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amar com sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Abordando a essência do Evangelho, Emmanuel afirma que descrição alguma fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os Espíritos da Terra rendem culto do que a de João, no seu Evangelho, iniciada com a expressão, no princípio, era o verbo. Jesus, cuja perfeição se perde na noite dos tempos, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todas as eras aos agrupamentos humanos e assim como presidiu a formação da Terra, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa de elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia de sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que sua compreensão pode abranger. Em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco diferenciavam dos macacos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações da Terra os primeiros organizadores do pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres recém-chegados do egoísmo animalesco da irracionalidade. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado de Deus oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade na manjedoura. No Monte Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e de suas palavras, deixa o mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o resumo de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Raças e povos ainda existem que desconhecem o Evangelho, porém não ignoram a leite e amor da sua doutrina. Porque todos os homens receberam, nas mais remotas regiões da Terra, as irradiações do seu Espírito misericordioso através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. A má fé, a ignorância, os interesses financeiros na religião, o império da força conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Aí, novamente serão ouvidas as palavras benditas do sermão da montanha. E através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Em nossos dias, a luta, a cada momento, recrudece sobre a face do mundo inúmeras causas. A determinam e Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Ponderando sobre a grande soma dos males atuais, todas as comunidades terrenas, buscam remédios para suas preocupações espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. O quadro material que se verifica na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Estamos apresentando Cementeira Cristã Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Escritório Modelo Centro e Estação Pegue leve Distribuição e Supermercados Cesta Básica Produtos de Limpeza Descartáveis Sucos em pó e líquidos Melhores preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16 3707 2870 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini 1902 Fone 16 3723 2888 Escolas Pestalozzi Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Agende uma visita Fone 3711 0100 Pestalozzi Educa Humaniza E faz crescer Escolas Pestalozzi Uma boa educação É para sempre Acesse www.pestalozzi.com.br Grafimpress O verdadeiro papel da impressão Rua José Bonifácio 361 Vila Nicássio 37220410 E 37220418 Panificadora Pão Nosso Rua Padre Anchieta 2163 Centro 3722 2933 Com estacionamento Para clientes IDFran Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefran.com.br O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos Porque a experiência é necessária como chave bendita que abre as portas da compreensão Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidade que lhe toca e não recuse o trabalho que eleva para as alturas Nos momentos das dificuldades há quem despreze as lutas mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e impede os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos Porque roubando a individualidade, o entusiasmo do ideal pela vida a obriga ao estacionamento e à improdutividade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva Semelhante situação não pode, todavia, eternizar-se para todos os espíritos talhados, todos, para o supremo aperfeiçoamento Mas cedo ou mais tarde, eis que surgirá o instante da compreensão que os impele a contemplar o desiderato supremo da vida A alma estacionária, até então refratária às lutas do progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultaram o meio de alcançar as alturas Atira-se aí a luta com devoção e coragem, vezes inúmeras, fracassa em seus bons propósitos Porém, é nesse turbilhão de incessantes combates que ela evolui para a perfeição infinita Desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando os seus poderes, enobrecendo-se Afinal, para os desencarnados, o primeiro dia do espírito é tão obscuro como o primeiro dia do homem o é para a humanidade Somente sabemos que todos nós, indistintamente, possuímos germens de santidade e de virtude Que poderemos desenvolver até o grau máximo da perfeição Porém, não da perfeição absoluta, porque esta só a Deus pertence Podendo conhecer a causa de alguns dos fenômenos do vosso mundo material Não conhecemos o mundo das causas que nos provocaram os efeitos que cercam a todos Os quais constituem para vós outros encarnados matéria invisível em sua substância Se para o vosso olhar existem seres invisíveis, também para o nosso eles existem Em modalidade de vida que ainda estudamos nos seus primórdios Por quanto os planos da evolução se caracterizam pela sua multiplicidade dentro do infinito Aqui reconhecemos quão sublime é a lei de liberdade das consciências e dessa emancipação Provém a necessidade da luta e do aprendizado Integrada no conhecimento de suas próprias necessidades de aprimoramento A alma jamais abandona a luta Volta às existências preparatórias do seu futuro glorioso Reúne-se aos seres que lhe são afins Desenvolvendo a sua atividade perseverante e incansável nos carreiros da evolução Em existências obscuras ao sopro das adversidades Amontoa os seus tesouros imortais Simbolizados nas lições que aprende devotadamente nos sofrimentos que lhe apuram a sensibilidade Em cada etapa alcançada um ciclo de dores vencido e perfeições conquistadas Cada reencarnação é como se fosse um atalho nas estradas da evolução Por esse motivo o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias Porque ela significa uma benção divina, quase um perdão de Deus A golpes de vontade persistente e firme O espírito alcança elevados pontos na sua escalada Nos quais não mais estacionará no caminho escabroso Mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência Que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas e previstas Na sublimidade da lei da natureza, ou seja, na lei de Deus Cementeira Cristã apresenta a seguir em nossa dimensão A apresentação é do companheiro Vicente Benat 44ª Semana Regional Espírita As casas espíritas da região estarão sendo movimentadas no período de 20 a 26 deste mês Num produtivo intercâmbio de palestrantes de cuja programação Todos tomarão conhecimento, segundo divulgação da Uzi Regional de Franca Consultando as páginas do Jornal à Nova Era deste mês Encontrarão o respectivo programa no que se refere aos temas e referências bibliográficas Já a lista de oradores e respectivos locais Já foi enviada para os e-mails dos participantes Disse Kardec e está no livro dos médios No capítulo 29 da segunda parte do IT 334 Esses grupos, correspondendo-se entre si Visitando-se, permutando observações Os homens podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita Que um dia consorciará todas as opiniões E unirá os homens por um único sentimento da fraternidade Trazendo o cunho da caridade cristã Por causa dos enormes prejuízos que os vícios vêm causando às pessoas e às famílias Tanto mais nos dias atuais Chamamos atenção para as matérias que ocupam as páginas do Jornal à Nova Era Deste mês, mostrando as graves inconveniências das viciações Tanto quanto os caminhos para efetiva solução Enfatizamos a importância de as casas espíritas que estão recebendo o jornal Ocuparem algum tempo tratando de tão relevantes assuntos Perante o público que as movimenta No esforço de convocar a toda uma séria reflexão Sobre a angustiante realidade que envolve jovens e adultos Que haverão de vislumbrar como solução os ensinamentos do Evangelho Recebemos o jornal à Nova Era E agora com essa fusão, um novo logo escolhido por votação A Nova Era a partir de 1º de junho Quebrando uma sequência mensal Referentemente ao mês de maio Sem prejuízo aos assinantes Posto que, do avante, não lhe será cobrado assinatura Passando o jornal, além da fonte de recursos proporcionada pelos anúncios A contar com indispensáveis contribuições voluntárias Para que os assinantes, à medida que seus contratos antigos forem vencendo Receberão boleto com espaços em branco para doação de valores Parabéns por essa união Com certeza será em benefício da divulgação da doutrina espírita Recebemos também o semanário Arte e Vida em Palavras E o número 1 Que é uma transmissão para o grande público dos conhecimentos Que o Instituto Arte e Vida faz a todos os nossos leitores Lemos aqui o calendário Há uma série de promoções A oficina de capacitação de monitores Pela Carla Borges Temos também a oficina de capacitação para monitores A partir de julho Sarau de outono Enfim, há uma série de atividades que recomendo a leitura Luciano Duvale Voz original Expressivo comunicativo Líder de audiência Moveu o processo de transmissão de conhecimento E liderou acontecimentos Cujo lançamento repercute na construção do esporte do Brasil Fernando Lúcio de Costa Fernandão 36 anos Líder Pessoa alegre Inteligente Muitas ideias e imagens da construção na área do esporte Neymar Júnior Símbolo de jogador moderno Traduz toda a alegria que o povo brasileiro tem pelo mais popular esporte do país O rei Afonso X de Leão e Castelo editou em 1252 a 1284 o famoso livro de jogos Conhecido como o Sábio escreveu essas palavras no prefácio da obra Deus quis que os homens se divertissem com muitos e muitos jogos Pois eles trazem conforto e dissipam as preocupações Tornou conhecido muitos jogos Jogos das funções sociais São instrumentos de ensino e aprendizado Formam a linguagem usada pela transmissão do conhecimento E transmitem toda a sociedade A identidade entre todos os povos do planeta Abrem espaço para novas formas de conhecer O imenso território E com certeza Afixar o foco A dimensão de todos os problemas Que afligem a vida nacional Pela mística da pátria Pela ordem social Pelo resto de todas as regiões E abrem para acelerar O progresso da vida pública Vivenciada e aprendendo em todo o seu cotidiano Agora a Cementeira Cristã Apresenta Claramente Vivos Hoje vamos ouvir mensagem transmitida Aquela que foi a sua mãezinha No chão terrestre pelos espíritos de Luciede e Edilúcio Falando por si e por seu irmão Juntamente com quem foi transferida para o plano espiritual Assignatária da reconfortante mensagem Do seu novo plano de vida Muita coragem transfunde A pessoa da mamãe Que agora Sem as pessoas físicas dos filhos E sem o esposo do qual separara Muito Os faz feliz Pela transmissão De energias positivas Graças a sua doação A causa do bem desinteressado Vamos ouvi-la Na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho Querida mãezinha Foi porém a sua cirurgia recente Que nos facultou esta oportunidade Graças a suas preces E a ação no bem incessante Fazendo-nos grandear A bênção de poder Escrever-lhe Esta é portanto Uma experiência totalmente nova Para mim E para o Ed Oramos muito E fomos treinados E fomos treinados Para lograr êxito agora Por se tratar de um mecanismo Inteiramente novo A que nos devemos ajustar A verdade é Mãezinha Lucinha Que agora se confundem na alma Os sorrisos E as lágrimas Num festival de amor Conforme recordamos Eu não era fã de motos Embora Ed fosse ligado Inteiramente nelas Naquela terça-feira 16 de agosto Do ano passado Fomos dar uma volta Por insistência dele E nunca poderíamos imaginar Que seria a nossa Despedida terrena Tudo aconteceu Como num sonho Que se transformou Num pesadelo Quando o caminhão Cresceu à nossa frente E engavetamos Pelos fundos Não houve tempo Para qualquer raciocínio Parecia que estávamos Hipnotizados E o choque Jogando-nos no asfalto Entre as ferragens Da moto Causou-nos Em um instante Quase um estado De alucinação Eu vi as pessoas Correrem para nos ajudarem Os comentários E sentindo dores Desmaiei Não sei quanto tempo Durou esse estado Ao acordar Encontrava-me Em um recinto Aceado Como um quarto De hospital E apesar das dores Havia tanta serenidade Ambiente Que um grande Bem-estar Tomou conta De mim E recordei-me Do Ed Ao perguntar Por ele Fui informada Que estava Internado Também Recordei-me De você E procurei saber Por que não Estava ali Só devagar Fui sendo esclarecida Sobre o que Havia sucedido A memória Funcionava Magoando-me E fazendo-me Chorar Quando me Dei conta De tudo Não tenho Como descrever-lhe A dor A angústia Como teria morrido Aos vinte anos Menos um mês Com a mente Rica de planos E ideais A realidade Porém Era maior Do que tudo E confortada Fui aceitando Afim de poder Ajudar você Na sua infinita Dor Pela nossa Separação Orgânica Fui visitar O Ed Que estava Mais desanimado Do que eu E sentia-se Culpado Do acontecimento O senhor Bondoso Que fora Médico Aqui em Salvador E morrera No ano De 1919 O doutor José Carneiro De Campos Explicou-nos As razões De tudo E nos aconselhou Coragem Que pensássemos Em você E no papai Edgar Na sucessão Do tempo Ajustamos-nos Ao novo ambiente E passamos A aguardar O instante De visitá-la Você É a nossa heroína Cuja alma Sofrida Sempre nos causou Admiração E amor Os seus testemunhos No lar As suas lutas Em nosso favor O que a senhora Tem sofrido Com a separação De papai Tudo isso Nos faz amá-la Muito mais E orar Em seu favor Mãezinha Agradecendo A Deus A honra De havermos Sido Seus filhos Felizmente Na sua solidão Você vem adotando Os filhos Do infortúnio E abraçando Os corações Amargurados Como se os quisesse Colocar No lugar Dos seus filhos Desde que você Adotou este comportamento Passamos a melhorar E a ser felizes O bem é bom Para quem ama Prossiga Mãezinha amada Ajudando-os Porque eles são Os irmãos E filhos Do nosso coração Através de cujo amor Crescemos Para Deus Os seus filhos Às vezes Fazemos-nos Presentes Enquanto você Os socorre Trabalha para eles E procura amá-los Deus aguarde Em paz Estou escrevendo Esta primeira missiva Sob o amparo Da irmã Joana de Ângeles Que tem sido Uma outra mãe Para nós E nos premia Com este momento Ditoso De reencontro E consolação O Bivô Peterson Está aqui Conosco E outros Familiares Abraçando você E os nossos Amigos A nossa Dona Jaci E esposo Deus pague A eles Toda bondade Para conosco Estávamos Ao seu lado No cemitério Quando você Procurou nos visitar Ali Uma ou outra vez Agora Mamãezinha O importante Não é mais O corpo Que não existe É sim O nosso Eterno afeto Agradecemos As flores As preces O carinho E unimos As vozes Para dizer Deus a coroio De estrelas Mãezinha Da alma Abraçando-a Com carinho E orando Pelo papai Edgar Sou a sua Filha de sempre Lucy Ed O querido Irmão Ed Assina também Esta carta De amor Edilúcio Peterson Um clube de livro espírita É uma das maneiras Mais populares De divulgar A doutrina E o clube do livro espírita De franca Administrado pelo Idefran Cumpre a tarefa De bem divulgar O espiritismo Graças a quantidade De livros Adquirida Das editoras E distribuidoras O que os torna Muito mais baratos Um livro Que muitas vezes Custa Mais de 30 reais Nas livrarias No clube do livro Espírita De franca Você o adquire Por apenas 15 reais Se retirado No Idefran E com o acréscimo Da taxa de entrega Você pode recebê-lo No local que indicar E como se trata Do único clube De livro espírita Que oferece Quatro opções Mensais Como romance Ciência Filosofia Mensagens Autoajuda Infantis Etc O associado Além do livro Que se obriga A retirar todo mês Pode também Retirar Os quatro livros Do mês Ou até sobras De meses Anteriores Pelo preço Do clube E o associado Tem mais uma vantagem É o desconto De 10% Em todas as compras Que efetuar Na livraria Do Idefran Se você reside Em outra cidade Ligue Área 16 3721 8282 Ou passe e-mail E saiba como fazer Para receber seus livros Pelo correio Para saber como funciona O clube do livro Espírita de Franca Administrado pelo Idefran Você pode consultar o site Idefran Arrobaidefran.com.br Ou ligar Para a área 16 3721 8282 Ou faça melhor ainda Dê-nos a alegria De sua presença Idefran Rua Major Claudiano 2185 Centro Franca É hora de pergunta E resposta Hoje vamos ouvir A resposta A pergunta Formulada Pela nossa Presada ouvinte Rita de Cássia Que não informou Onde mora Ela indagou A equipe do Idefran Na sua Nova encarnação O espírito Pode determinar Traços fisionômicos Que teve Em encarnação anterior? Vamos ouvir A resposta Minha cara Rita de Cássia E quem vai Te responder Em gravação É o nosso Companheiro Felipe Salomão Caros ouvintes Para responder A esta pergunta Devemos dizer Devemos dizer Que a reencarnação Na Terra Quando em nível Médio Isto é De espíritos De mediana evolução É devidamente Programada Pelas entidades Encarregadas Da volta Do espírito As atletas Terrenas Isso significa Que nesse planejamento Estuda-se O corpo As funções Que a pessoa Desenvolverá Na Terra As atribuições Que lhe serão Acometidas Enfim Há um planejamento Detalhado Para a vida Que vai se iniciar E se essa Reencarnação Vai ocorrer Na mesma Família Consanguínea Já utilizada Pelo espírito Em outra oportunidade Pode ser Que o espírito Ao voltar A vida terrena Guarde Alguma lembrança Com a fisionomia Anterior Não são raros Os casos Já constatados E comprovados Na literatura Espírita Se verificar Que um Espírito Reencarnado Tendo sido Uma outra Personalidade Numa outra Época Guardou Alguma Semelhança Com a Forma física Que tivera Em outra Encarnação Isto não é Regra geral No entanto O que é mais Comum Acontecer É que Vindo para Uma nova Experiência O espírito Mude de Fisionomia Principalmente Se ele passar A pertencer A um outro Digamos assim Filão genético Ele mudando De família Genética Mudando Para um outro País Mudando Para uma Outra região Ele assuma As semelhanças Daquela região Onde ele vai viver Até é comum A gente observar Que algumas famílias Trazem um traço Característico Como se diz Basta ver um Que a gente Verifica o outro Ou em alguns casos Dá-se o contrário Vendo uma pessoa A gente se imagina Não parece com a família Por que? São espíritos Que estão entrando Na consanguinidade Daquele grupo Nesta experiência Da agora Sem que tenha Pertencido a esse Grupo no passado Então O tanto pode Haver semelhança Como não é Obrigatória Essa semelhança Nós sabemos Até por experiências Realizadas Por pesquisadores Da área Que algumas Pessoas Trazem Marcas Do passado Que se refletem Na atual Experiência Não quer dizer Que toda marca Que a gente Tenha no corpo Significa Uma marca Do passado Não é isso Mas alguns espíritos Reencarnando Trazem marcas Do passado É conhecido O caso De um indivíduo Que tendo Suicidado Com um tiro No coração Numa próxima Encarnação Ele trouxe A marca Do próprio tiro No corpo físico Mas como é que se sabe Que é essa marca Porque esse indivíduo Submetido A regressão De memória Relatou O acontecido Com ele Em outra Enganação Comprovando Que aquela marca Era uma marca De outra vida Passada Como também Sinais Utilizados Em famílias Na Índia Por exemplo É muito comum Sinais Marcados Na pessoa Para identificar Família Então Esse sinal Se refletiu Na experiência Seguinte Portanto O estudo Da volta Do espírito A vida Material É um estudo Interessantíssimo Que apresenta Esses aspectos Também relacionados Com a corporeidade física Perguntas Perguntas para esta sessão Devem ser endereçadas Ao IDFRA Rua Major Claudiano 2185 Centro CEP 14400 690 Franca São Paulo Ou faça Por telefone Área 16 3721 8282 Ou você pode fazê-la ainda por e-mail Idfran Arroba Idfran Ponto com Ponto BR Toda medicina honesta É serviço do amor Atividade De socorro justo Mas o trabalho de cura É peculiar A cada espírito Com esta advertência Do espírito André Luiz Pela psicografia De Chico Xavier Encerramos o Cementeira Cristã De hoje Agradecendo a todos Pela audiência Lembrem-se O Cementeira Cristã Pode ser ouvido Também pela internet Em tempo real Tgite www.radioimperador.com.br A qualquer hora www.idefran.com.br Apresentaram Euripe Desmedonça Nara Carlone Participação de Vicente Benat Eurique Carvalho Fiquem agora Ouvintes Com a celebração Dos nossos irmãos católicos Idefran Instituto de Divulgação Espírita De Franca Com o apoio de Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Pegue leve Distribuição e Supermercado Graf Impress O papel real da impressão Escolas Pestalozzi Uma boa educação É para sempre E Panificadora Bom Nosso Com estacionamento Para clientes Apresentou Cementeira Cristã Com o apoio de Com o apoio de De 1 Com o apoio de selectos Ali E aí